Na andada do baseado, eu avistei Aquela novinha do cabelo enrolado, me encontrei Veja só, como ela desce, flexiona, chota Pra todo mundo ver que ela é gostosa Conheceu o baile desse irmão E não quer mais ir embora Ah, se eu tô rando igual ela não tem Tô ensalando a gotinha de água Se quer fuder, desenvolvida vem Catropa da palma, troca da palma Se eu tô rando igual ela não tem Tô ensalando a gotinha de água Se quer fuder, desenvolvida vem Catropa da palma, troca da palma Leva mal não A minha sua menor disposição Na andada do baseado, eu avistei Aquela marinha no cabelo enrolado Me encontrei Veja só, como ela desce, flexiona, chota Pra todo mundo ver que ela é gostosa Conheceu o baile desse irmão E não quer mais ir embora Ah, se eu tô rando igual ela não tem Tô ensalando a gotinha de água Se quer fuder, desenvolvida vem Catropa da palma, troca da palma Sentando igual ela não tem Tô ensalando a gotinha de água Se quer fuder, desenvolvida vem Catropa da palma, troca da palma Leva mal não A minha sua menor disposição Tô ensalando a gotinha de água Tô ensalando a gotinha de água Tô ensalando a gotinha de água Tô ensalando a gotinha de água